Fala aí galera, hoje trazendo aqui o terceiro episódio de Deus Ex Mankind Divided, vamos jogar aqui o jogo no Play 4, hoje a gente vai começar a se focar nas missões principais, galera, porque no último vídeo eu ainda estava, assim, meio que me acostumando ao jogo, estava recuperando os poderes, ainda estava no meu potencial um pouco reduzido, agora a gente já pode brincar para valer no negócio. Então, vamos aqui para a missão número 4, onde a gente tem que ir para o escritório da FT-29, e é isso aí, vou dar um rolê aqui, vamos aqui ver o que vai rolar, aha! Bom, então, a gente está quase... Ih, caramba! É galera, eu estava aqui desconfiando que eu não tinha colocado a visão inteligente ainda, isso não é bom... Mas tudo bem, quando eu pegar o próximo practice aí eu consigo colocar de volta, por enquanto nós estamos aqui com esta aqui, a nano lâmina já está disponível. Não, eles vão me ver aqui. Eu não sei se eu posso colar nisso aqui, ou simplesmente... Posso, aqui é tudo friendly, vamos ver se a gente consegue... Vamos entrar no banheiro das mulheres, não, não estou brincando. Ahn... Eita porra, coisa louca mano, olha isso. Vamos... Andar aqui na escada... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Ih... Adam, você aqui conseguiu entrar, é bom ver que está bem. Oi Arya, é, foi por pouco. Eu tive sorte, muitas pessoas não tiveram. Estava aqui trabalhando quando os primeiros relatos chegaram, foi caótico, telefone tocando sem parar, gente gritando, tentando descobrir o que estava acontecendo. Aí quando o Miller me disse que você estava lá eu... Eu estou bem. Hummm... Ótimo. Está procurando por ele? Porque ele está meio ocupado, reunião com o Lion, eu acho. Sério? Ele está usando a SNL agora? Aham, acabei de ver. Ah, sim, isso me lembra... Este é o seu. Mas eu não quero trabalhar. O que é isso? O cartão para o stand de tiro. O Shang mudou todos os códigos esta manhã dizendo algo sobre dar acesso às pessoas que ele selecionou pessoalmente. O atentado mexeu mesmo com ele. É o terceiro em seis meses, dá pra acreditar? Eu fico feliz que você esteja bem. Obrigado, Arya. Vou deixar você voltar essas coisas. Sim, melhor eu voltar lá pra baixo. Vai ser um dia agitado. Passa aqui mais tarde se quiser conversar. Hummm... Conversar! Hummm... Ela está na sua! Ok. Vamos parar de ter peça e vamos ver. Eu preciso do cartão! Eu preciso do cartão! Eu preciso do cartão! Quem vai me dar um cartão? Eu preciso do cartão! É, eu soquei você! É, eu soquei você! Eu vou no turno de volta para o Mã. Indo para a sede local de lá. E vai! Estou indo para um dos complexos confidenciais. Vou ser deixado lá como um combatente inimigo capturado. Depois de contatar os prisioneiros Jim, eu vou liderar uma fuga bem conveniente. Está se refiltrando nos Jim? Isso não é arriscado demais considerando tudo o que aconteceu? Hummm... Não tem escolha. A emboscada deixou todo mundo no chão. A FT-29, Bell Tower, os Jim... Para cobrir todos os lados preciso voltar. Com sorte o meu disfarce ainda serve. Ter eliminado o amplificador de sinal no hotel deve ajudar. Está achando que os Jim conseguem achar os penetras mais rápido que a FT-29? Pode ser? Eles não gostam de deixar nada ao acaso. Um pelotão de fuzilamento aprimorado com treinamento militar? Já viu algo assim? Sim, uma vez. Mas é uma longa história. Sem longas histórias. Vamos continuar. Não tenho inveja do que você tem pela frente. Na verdade estou esperando ansioso. Quando você fica infiltrado por tempo suficiente, você se sente como um impostor aqui. O mundo real. É... Eu entendo o sentimento. Uhum... Ah, mano. Olha bem que você está vivo, cara. Acho que é melhor eu desligar isso. Vai levar um bom tempo até a gente esquecer. Eu sou Elisa Cassini. Falando ao nosso mundo. Da Paios. Exclusividade. Anonimato. Então nós temos aqui... Essas são as maiores preocupações da era digital. E nós... Do banco de bens... Besteira... Nós temos delas... Toda informação... A gente não está com tanta pressa como você. Janice, é correto. Quando você não está no final, queira que ninguém vai... Eles não se importam com essa merda. Juntos de Zona. Vamos ver aqui... Jensen, precisamos conversar. Meu Deus, Jensen. Fiquei sabendo da explosão. Temos que nos mudar. Estava pensando em encurralarmos o diretor Miller juntos para dizer para ele... Dizer que não é seguro o suficiente aqui. Estamos bem, Chang. A delegacia de polícia, a estação de trem... Nós somos os próximos. Posso sentir. Posso mais que sentir. Posso ver acontecendo. Ninguém sabe onde estamos. Não tem motivo para a paranoia. É aí que você se engana. Estão tentando nos encontrar, Jensen. Alguém! Pra Radovos foi hackeada. A empresa de fachada do prédio? Achei que era falsa. Gostaria que fosse falsa. O Miller me fez limpar vídeos de segurança da Intelicam do ataque para ajudar a descobrir quem são. Enquanto isso, talvez estejam querendo saber quem somos. Por que mais cutucar uma importadora? Acha que alguém percebeu que a empresa é uma fachada? Talvez saibam o que tem aqui embaixo. Temos muitos inimigos. As pessoas que bombardearam a estação, você não acha que elas não gostariam de saber onde estamos? Precisa me ajudar a descobrir quem está nos investigando e detê-los. Hummm... Tá, vou colocar uma pista. Rastrei o bisbilhoteiro até um apartamento não alugado. Último andar. Lávene 33. Logo no fim da rua. Esse cara passa por nós todos os dias. Provavelmente entra. Hummm... Está brincando. Viu? Está sentindo a sensação constante de ser enterrado vivo? Corrize-me se eu estiver errado. Ah, esse cara é muito paranoico. Nós achei que deveríamos suspeitar das coisas que acontecem fora dessas paredes. Nunca é tão simples. Só vai para o apartamento. Acesse o computador usado e descubra o que puder. Tenha cuidado, Jansen. Não sabemos com quem estamos lidando. Vou dar uma olhada. Logo que souber de algo eu aviso. Bom, aqui temos a fonte do hack. Mas vamos continuar na missão 4 aqui. Eu tenho que ver como é que entra nos servidores aqui que eu não manjo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Plante cupido de sussurro. Hummm... Terei que dar um jeito de entrar nas servidores. Ah... Ah, não vai ter jeito. Vou ter que dar um jeito de entrar. Ó... Se bem que aqui... Hummm... Ah, aqui ó. Só que tá meio... Perrigoso aqui. Parou? Parou. Não sei de ninguém aqui. Pra encher o saco. Super seguro essa sala, hein? Hummm... Temos que dar um hack aqui. Hummm... Eu só posso vir pra cá, né? Depois vir pra cá. Vamos ver se eu consigo... Ah, é. Acesso concedido. Hummm... Da última vez que eu tô acendendo... Não, 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 não... Não, 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 não... Ah, não era isso que eu queria. Vou ter que colocar o chip na... No mainframe. É aqui? Hummm... Puta, eu não sei, velho. Hummm... Opa, como não vai me ver? Ahn... Tá, como é que a gente vai abrir essa porta? Oh, é que... Hummm... Nossa, isso é bizarro. Tom, Pam, 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 Pam... Opa! Software tipo Warm Stop. Isso é bom, cara. Software de invisibilidade Isso é muito bom porque isso aí ajuda nos hacks Vou colocar aqui O chip Oh fuck Sério? Agente Jensen minha sala agora Ah, fuck, fuck,food, fuck,food, fuck Não dá pra colocar escotilha? Bom... vai ficar meio suspeito isso né Mas tudo bem Vou falar com o Miller Vamos lá Não vou ficar louco e começar a atacar as pessoas Se é isso que preocupa você Então você foi examinado? O problema com seus aprimoramentos acabou? Resolvi isso Bom, bom Com tudo o que aconteceu Preciso de você a 100% agora Você parecia muito irritado Quando me chamou, está tudo bem? Não saia do campo, Jensen Vai se arrepender Logo que prender o seu traseiro a uma mesa Vai começar a nadar em politicagem Os chefes estão criando problema? O que? Ah, isso Não, o problema é a polícia Estão nos tirando da investigação de Ruzica Quero que vá lá para garantir Que isso não aconteça Está me colocando no ataque à estação de trem? Não Dubai? Esqueça Dubai McCready está cuidando disso Ok, vamos aceitar, vai Bom, achei que teria que brigar com ele Para tratar disso Quem quer que tenha armado as bombas de ontem Tem muito o que responder Sim, e nós temos que descobrir quem são eles Antes da polícia zoar a cena do crime Disse que estavam tentando nos tirar? Mandei o Fletcher pela manhã Para supervisionar a coleta de evidências Parece que ele está detido Porque ainda não entrou em contato Não podem nos excluir A República Tcheca assinou nosso acordo com a ONU Para o vídeo da Intelicam gravado durante o atentado Talvez não tenha respostas Talvez Mas cá entre nós O Tcheng ficou um pouco mais desestabilizado desde Ruzica Não sei se podemos esperar que ele se recupere Por onde eu começo? Tecnicamente você devia falar com a nossa psicóloga antes de voltar à Assam Não preciso de psiquiatra Bom, talvez seja melhor fazer isso antes de encontrar o Fletcher Mas a escolha é sua Me avise caso tenha problemas E... Boa sorte Como chego na Ruzica O transporte público não está parando lá Para você sim Quando eu der um telefonema Vá para o metrô e me ligue quando estiver lá Boa sorte, a gente A gente... Então nós estamos na missão 5 Boa sorte É invidicação Agora sim a gente pode pegar Implante neural Porque eu pensei que era essa daqui Mas essa aqui também É, coloquei Agora está de volta a minha visão Mas depois eu tenho que aprimorar um pouco isso aqui Vamos então para a missão 5 do jogo, galera Round Ok Deixamos esse gato com você Porque eles não querem dar informações para a gente Eu só vou jogar o jogo dos caras E a gente vai até a estação, não é? Porque ele vai chamar um... Um metrô especial para nós Vamos lá Certo Miller, estou no metrô Perfeito O Chang diz que a sua carruagem particular vai chegar a qualquer instante Marque a estação Ruzica no seu mapa O Chang Você fez ele hackear a companhia de transporte público de Praga Para eu chegar na Ruzica? O plano A não estava dando certo Ok Vamos ter que ir até a Ruzica E agora eu vou sozinho No bagulhinho Forever alone O metrô em São Paulo podia ser assim todo dia Eu ia ficar muito agradecido Sim, gente, eu uso o metrô E não, não é tão legal Jensen, o que houve? O que está fazendo aqui? O Miller me mandou encontrá-lo Achou que você poderia estar em apuros Ele disse isso, usou essas mesmas palavras Porque não é culpa minha O que houve, Sorriso? Num instante estou ali, comandando tudo E no outro eles me acusam de tentar manipular as evidências Eu, dá para acreditar? Jamais faria isso, Adam Jamais É nossa cena do crime Exato, mas vai dizer isso para eles No momento em que pegaram as armas Decidi que era hora de calar a boca e dar o fora dali Me acusam de manipular as evidências É provável que estejam destruindo todas as evidências agora Sabe? No início eu achei que isso tinha algo a ver com a Sônia Sônia? Quem é a Sônia? Ah, apenas uma garota para quem estava ensinando inglês Acontece que o marido dela é ciumento Sabe como é? Sorriso Certo, voltemos ao caso A questão é a seguinte Acho que encontrei algo lá dentro Algo grande Algo que pode dar uma reviravolta no caso Eu só preciso dar uma olhada na imagem da área da explosão Por isso, é até bom que você esteja aqui Será que você pode entrar na La Jensen e pegá-la para mim? Precisamos dessas evidências Sim, exatamente Esse é o espírito Precisamos dela Mas não vai poder simplesmente entrar lá e pedi-la Já que você é da Interpol e... Sabe, aprimorado Depois do ataque de ontem Eles não são exatamente fãs dos... Onde é que eu encontro? A equipe forense se instalou na agência de turismo Ou o que costumava ser a agência de turismo Aproxime-se, pegue o DSD com a imagem e caia fora Bolezinha Isso pode demorar, sorriso Entendo Vou sair do seu caminho e voltar para o QG Boa sorte e... Não conta nada disso para o Miller, tá legal? Entendido Aff, eu não acredito Vamos recuperar essa porcaria da evidência Num lugar que a gente não deveria entrar Ótimo Uh oh Hum Vamos usar um hack aqui Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu Não fui eu Não fui eu Droga Não tem como dar a volta? Só os cagão aqui Vamos lá Ah, consegui Meio embaçado esse hack, velho Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que eu posso usar Acho que não, porque aqui é a manutenção Tem um jornal aqui Mais arremessáveis Ah, o que tem ali? Ok Tá, não estou na área restrita Eu tenho que pegar a evidência, mas vai ser meio difícil Olha quanta gente tem aqui E agora o que eu faço? Onde está pronto? Onde está pronto? Para que a gente precisa de todo esse poder de fogo? Tem um exército Que está mal de usar Que é um exército Todo mundo já sabe que eles estão responsáveis Tem um exército Vale mais baixo Não questione o serviço de inteligência Ou vai acabar desaparecendo Eles fazem o que querem Só temos que manter esse local fechado Arapongas de merda Pelo menos demos umas risadas É pra cima Viu aquele rato de laboratório da força tarefa que saiu daqui com rabo entre as pernas? Aposto que se mijou todo Você tem problemas Franca? Volte para a ronda Deixa eu carregar um pouquinho aqui a bateria da vida Depois eu quero usar esse dardo ai que a gente pegou Ihhh, me viram Ihhh, me viram Ah, cadê a evidência? É isso É isso É? Fantástico Traga ela para o meu escritório Ai Queremos e tenho razão Até agora mano Entendido Nossa mano, eu to ferrado Opa Não 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 era isso o cara F*** O suspeito ta empurralado Suspeito sem saída Olha o brava Olha o merda Bem furtivo O que que? O que que? O que que? O que que? Tô sem bomba, que droga Tô sem balas Eu não vou matar os policiais Au O que eu vou fazer agora? Agradeço a gente só querer te prender Ah, isso que pediram Peguei Ninguém viu Ele vai como se nada tivesse acontecido Ah mano, ali era difícil Não tinha o que fazer Eu preciso melhorar logo as minhas habilidades E voltamos agora pro começo Vamos começar Não tem o que fazer Não tem o que fazer Vamo lá falar com a doutora Vamo passar Vamo falar com a psiquiatra Sinto muito Essa provavelmente não será a última vez que te perguntarão isso hoje Mas você está bem? Bombardeio de ontem foi terrível O que é isso mano? É disso que se trata? Fico feliz em saber Peguei isso no dispensário Algumas experiências Experiências traumatizantes podem ser como um enxame de vespas contra o seu sistema imunológico Em pacientes com próteses neurais Estive lendo o seu arquivo Tem um histórico muito interessante aqui Se importa se revisitarmos o passado? Sim Isso vai demorar muito Esperava falar com você antes de voltar pro trabalho de campo Mas acho que depois da estação ruzica Falar com a terapeuta não é tão interessante quanto correr atrás dos responsáveis Nossa, tá errado o áudio, mas tudo bem Não estava te ignorando doutora A gente precisava se antecipar ao Rucker caso ele fosse fugir de Golem Eu entendo E vamos chegar ao Talos Rucker em um instante Mas antes, gostaria de conhecer você De onde você é doutora? Estamos discutindo o seu arquivo, lembra? Então, foi David Sarif que aprimorou você depois que extremistas anteprimorados atacaram a empresa? Posso não ter escolhido ser aprimorado doutora Mas estou vivo por causa disso Adam, que bom que veio Depois do que aconteceu com o Vince É mais importante do que nunca entender o que está acontecendo com nossos agentes Hã? Não é o caso? Nossa, tá muito errado O caso nunca foi resolvido E não só atacaram a empresa, eles mataram muitas pessoas inocentes Inclusive a sua ex-namorada Hã? Nossa, tá tudo errado Mano, não estou seguindo Sigam os... Sigam as legendas Hã? Sei lá Não no início Estava investigando os responsáveis pelo ataque na Sarif Industries Estava bem perto de desmascarar os... Nossa, nada a ver Você não foi afetado? Menos Que dirty isso Não Não? Mas o sentimento continua Avisarei o diretor que estou oficialmente liberando você pelo campo Que bom Descobri que Sarif tinha ido para a instalação do Ártico sem mim Ah, até mais doutora Eu sabia que ainda estava em construção e que a maioria da sua força de trabalho era de aprimorados Mas quando cheguei... Oxi Ok, essa foi a entrevista mais... Estranha da minha vida Sabe que a minha porta está sempre aberta Nem os minutos Hummm Eu preciso vender essas armas e pegar alguma mais... Pequena Mais pequena é boa, né? Menor Temos o Tufão Temos o Jutsu O Jutsu é boa, né? Tem uma flagem transparente aqui para melhorar Vamos melhorar isso? Ajuda a pacas Vamos falar por sorriso Ei, como está indo? Você tem a imagem? Sim, ela está bem aqui Você é minha salvação, Adam Sério, o Miller estava de péssimo humor quando saiu daqui Não preciso dar a ele outra desculpa para me repreender O Miller saiu? Onde ele foi? Não perguntei e achei que ele não iria me contar Aqueles babacas da polícia te incomodaram? Nunca Como você disse, eles atiram primeiro, então tem um jeito neles Ah, ok Bom, eles pediram por isso Então, o que a imagem mostra? Ah, isso? Nem tenho ideia O que? Você me disse que encontrou algo, algo grande? Não disse que sabia o que era, Adam Disse que era algo que poderia dar uma reviravolta no caso Bem, não sei quanto a você, mas eu não engulo essa história de foi a ar Acredito nas evidências Este DSD tem todas as respostas de que precisamos Desde a composição química do explosivo usado Até o material nas roupas das vítimas Eu tenho certeza disso Ok, quanto vai demorar até todos termos certeza? Ah, vou levar horas para filtrar os dados e encontrar a Sônia mais tarde para me desculpar por qualquer problema que eu tenha causado a polícia E além disso, tenho outros casos para resolver, Adam Eu te aviso se... quando eu encontrar algo Passa isso Vai com calma Ok Botando o pingo no Z E agora a gente terminou aí a missão número 6 já Vamos dar uma olhada Fin room, agora a gente pode ir lá Se encontrar Com a mina no lugar secreto dela Até que as missões não são tão grandes assim Estou dentro da clínica, esperando você Lamento Alex, estarei aí logo que puder Espero que não esteja perdendo o foco do que importa aqui Desculpa, o lugar traz memórias Não demore muito Aqui no mapa Vou ter que encontrar ela ali e tal Ah, aqui no mapa não, não é aqui que eu queria Olha Quando eu sair na rua eu vou procurar uma loja De armas Deixa eu ver se tem aqui Ahn Round Ok, nós temos Comerciante Temos outro Comerciante de tiro Ah, sei lá mano Será que não há? Eu lembro que tinha um negócio de arma perto do apartamento dele Vamos ver A câmera aqui Bom, na farmácia não deve ser Nessa aqui também não deve ser Vamos ali na lateral a gente dar uma olhada Ali tem uma pessoa secundária com o Rex Gostando desse cara Disse alguma coisa? Olá Está procurando o sistema estéreo novo? Não 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 tenho muito tempo para escutar música na real Que tal filmes? Gosta de filmes? Ou talvez tenha outros interesses? Outros interesses? O que quer dizer com outros interesses? Bem, creio que um homem como você talvez precise de uma... Energia extra de vez em quando Não está falando de barras de proteína, né? Bio células amigo Imperfeito funcionamento e totalmente clandestinas Hum... Vamos comprar, vai Claro, vou levar um Bem, é isso Você me deixou zerado De que tipo de filmes estamos falando? Ah, deixa pra lá Só fiz uma piada idiota Ou seja, você não quer me dizer Já que é óbvio que não vim até aqui por isso Ah... Calma aí Não sou policial Acho que vou embora Fique à vontade para voltar se mudar de ideia Bom, eu ganhei bio célula Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho Nem eu sei Hum... Eu tenho galera 1245 créditos Ok Vamos encontrar a mina lá então, vai Mina... Seus cabelos é da hora Seu corpão Violão Irra! Meu docinho de coco Eu deveria vender aquele rifle que eu tenho Aqui mesmo Tem que se dar vejo com o Nathaniel Brown Tem que se dar vejo com o Nathaniel Brown Pulei na base É, aqui mesmo Ah... Quatro... Meia... Tudo bem Voltando Hum... Mina cheguei Que bom que conseguiu Provar Estamos trabalhando juntos há uns meses e ainda não sei muito sobre você O quê? Está de olho nos meus segredos agora? Só os bons Como você entrou no coletivo Jagannata? Eles me tiraram de um aperto Antes do incidente Eu trabalhava pra Bell Tower Levando os VIP pelo Panamá E encontrei algo grande Algo muito importante que não queriam que ninguém soubesse Então... Mandaram a Bell Tower me matar O Janus te avisou? Te tirou dessa? Um amigo do Janus Alguém do coletivo que também trabalhou pra Bell Tower Não dá pra mexer com essa gente Adam Não sozinho Descobri isso do jeito difícil Você é importante Podiam ter te mandado pra qualquer lugar Por quê, Praga? Precisa perguntar? Desde um incidente, paranoia e racismo estão devorando a cidade O mundo está observando pra ver como Praga lida com o problema dos aprimorados Não sabia que todo o coletivo era a favor dos aprimorados? Nem todos são, mas todos nós sabemos que o inimigo precisa do caos pra operar Toque a nota certa Puxe a corda certa E Praga tem muito disso Você disse que tínhamos algo? Sim, escuta isso Um aviso antecipado viria bem Mandar sua equipe para Dubai foi escolha minha Mas agora precisamos seguir as regras Concentre-se na ARC Quer que eu jogue tudo isso neles? Os atentados em Praga A invasão da Versa Live E Dubai Oficialmente, os cinco ataques tiveram terroristas aprimorados Está claro? Sim, senhor Mas me mande os relatórios se deseja que eu os prove Porque a ARC não opera nos Estados Unidos Estão armando pra cima da ARC, Adam Enviaram você pra aquela armadilha em Dubai e agora querem colocar tudo na conta da ARC Interessante Sabe com quem ele está falando, não é? É o chefe dele, Joseph Manderley Diretor das Operações Mundiais da FT-29 Hummm E agora o que eu faço? Zig, tecnicamente ele também é meu chefe O Complexo Utulek Você não vai gostar de lá Foi construído pelo Grupo Santô Como abrigo temporário para trabalhadores transitórios Mas agora... De todos os aprimorados sem licença da República Tcheca E onde a ARC botou seu quartel-general Caralho O que eles estão tramando? Não necessariamente Miller me colocou contra a ARC bem rápido Mas pode ser que estivesse apenas seguindo ordens Tá falando da invasão que nunca aconteceu? É, comecei a investigar isso assim que decodifiquei a conversa Ainda não sei o bastante sobre ele pra ter certeza Como eu disse, é a invasão que nunca aconteceu A Versa Life é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo É a única que ainda produz neuroposina Se ela foi invadida, viraria uma grande notícia Esses caras são espertos, Alex Acham que são intocáveis e na maioria das vezes eles são mesmo Precisamos ser mais espertos para pegá-los O que foi aquele negócio na Versa Life? É? E? O que isso tem a ver com a ARC? Por que incriminá-los com uma invasão? Se eles quiserem fazer parecer terroristas, acho que vai depender do que disserem que foi roubado E? Então o que vai fazer? Continue investigando Se há uma trama Illuminati para culpar a ARC Essa invasão tem que se encaixar de algum modo Digo mesmo Boa sorte, Adam Peraí Miller, aqui é urgência Estou pronto para ir Já estava na hora Me encontrem na loja de bonecos de Copac Fica no distrito Davni Opfod Estarei esperando no pátio dos fundos Ahm... Peraí É que eu não consigo comprar o violão? Por que? Estranho? Uma loja de bonecos, entendi Ah, não! Bom, tudo bem, vai Ahm... Aqui a gente comprou uma biocélula Eu comprei o monema enterrado, mas tudo bem O da visão também é bom Ahm... 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 Continuar aqui... Ahm... Não tem nada por aqui Tem um SNC aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui Não Falta o meio da 105 não Meia droga Vamos lá, meu filho Nada que eu não possa resolver Só estamos esperando o Shikane Ele vai estar por aqui quando estiver em Golan? A polícia entregou hoje de manhã, bastante corrompido Mas Chang conseguiu dar um jeito e recuperou algumas imagens Mostra um primado de moletom amarelo com capuz largando bolsas onde cada bomba explodiu Pegar ele? Achei que tinha que falar com ele Não consegui ver o rosto dele Mas as bolsas são as mesmas usadas por Talos Rucker e seus assistentes sociais no complexo Utolec Forçou um pouco Três atentados em Prague em seis meses, Jensen Todos eles depois que o líder da Ark se mudou para o gueto Rucker precisa assumir esses ataques Shikane chegou Ok, vamos dar um rolê Estou atrasado? Ou vocês chegaram antes? Chegou na hora O agente Jensen estava concordando que precisamos trazer o Rucker Operação de captura rápida Deve ser bem fácil Então já decidimos que ele é culpado Só precisamos falar com ele Nas nossas condições Não quando ele está cercado de fanáticos Entrar em Golan não é o problema Chegar em Rucker é O território da Ark é ferozmente defendido Ninguém pisa lá Nem mesmo a polícia entra Não pode Rucker não foi forçado a ir para Golan Ele pagou para entrar Chantagem seria mais apropriado Ele ameaçou publicar evidências de uma crise humanitária Uma que o Conselho de Segurança da ONU varreu para baixo do tapete Conseguiu fazer com que forçassem o governo tcheco a entregar parte do complexo Utolec para ele Um pouco de negócios imobiliários na surdina, digamos Ele fica quieto e garante a segurança para si e seus seguidores Esperto Como vou entrar? Fiz um acordo com um novato da Ark Chamado Tibor Sokol Prometi tirar a família dele do complexo Se ele te deixar passar pelos pontos de controle da Ark Você confia nele? Temos que confiar É isso ou nada Sokol vai encontrar vocês num apartamento do Distrito de Habitação, número 237 Alguma pergunta? Vamos acabar logo com isso Me avisa quando tiver o Rucker Caramba, Jensen Toda vez que te olho eu não acredito na quantidade de joias que você usa Me conta Como estão indo as penhoras para você? Um que estiveram melhores Talvez devesse reconsiderar Mancando Não Eu gosto assim Me mantém sincero Pronto para partir? Você é meu único reforço nessa Antes de irmos Queria saber se você vai mesmo me dar cobertura Confie em mim Voei dez anos na Força Aérea Sul-Africana E cinco no setor privado Transportando executivos E em todo esse tempo Nunca perdi uma corrida Tô vambora Quantos anos na TF-29? Dois Um ano e meio a mais que você Pelo que entendi Então Quer continuar Comparar currículo Perder mais tempo? Ou vai confiar em mim Para fazer o trabalho? As minhas cidades secundárias Não com ele Serão canceladas Se você sair Ah ok Sim Vamos nessa Ótimo Bota o cinto Ah Que se deve Atenção Ah Que se deve Que se deve Atenção Que se deve Atenção Ah 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 Não sai Ninguém assumiu A responsabilidade O doutor Talos Rucker Líder da Brincou uma carta Condenando o ataque Fontes próximas Da investigação No entanto Me disseram Que o Rucker E a Ar Estão mesmo No braço Não sei vocês Mas com a votação Da medida Pela restauração Que ritual Pré-ação Interessante o seu Está se irritando O suficiente Para acabar com o cara Ordem de não matar Isso está certo Teria imaginado Que ele merecia Força total Bom Então estamos aqui Nos arredores de Praga Bom Longe estamos Chegando agora Não tem muitos lugares Para descer Tem alguma preferência? Chegue o mais perto Do solo que der Eu continuo de lá O que você disser Chefe E até que é um lugar grande Então chegamos na segunda parte Do jogo Já galera O Dizek sempre Ele dá uma mudança De local E agora a gente vai ficar Totalmente desacostumado Mais do que a gente já estava Jensen Ainda está com todas as suas peças? Estou bem O quão perto você chegou Da localização do nosso contato? Unidade habitacional 237? Meu Deus Jensen Não te botei as portas dele O setor residencial Deve estar logo adiante Eu vou mudar Para o piloto automático E tomar um café Me avise se a coisa Ficar interessante Ok Precisa se submeter A uma análise De identificação E malandro Bem vindo a golem Latão Bom, eu estou Passando pelos checkpoints Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Que tá pra acontecer É melhor você ficar Fora das ruas E ficar na delegacia Seria ainda pior Cala a boca Deu um pouco Alfora Total Um lugar bem legal Aí vocês E agora Quais as outras mentiras Que vieram me contar Sinto incomodar? Sinto incomodar Mas estou aqui pra ver o Sokol Ele está me esperando Qual deles? Eu tenho contato com um contato com... Espera Quem é você? Eu sou o contato Então talvez tenha uma chance Sempre há uma chance Sinto muito Normalmente só levam membros da Ark O Tibor é da Ark Ele já foi levado antes Mas agora Depois do bombardeio Vieram pelo Tibor Aí o Dushan questionou E levaram ele junto Ele não fez nada Nada Sabe pra onde os levaram? Eu já disse Para os estreitos Em vez de fazer perguntas idiotas Por que não faz algo? Eu nunca vim aqui Ou eu sou maldita? Vocês precisam de ajuda Por favor Nossa Que mulher Mas louca Então a estação de Rucker Aqui deu merda Chiquem Temos um problema Nosso contato Foi levado pela polícia Ouvi sobre a polícia De Golim Jansen Seu crachá da Interpol Não vai conseguir Gentilezas com eles Tudo bem Não trouxe ele comigo Estão prendendo ele Em um lugar chamado Estreitos Entre em contato Quando encontrá-lo Ok Já que deu ruim Vamos dar bom Aqui a gente elimina Esse maluco Que está sentado Opa Volta ao trabalho Volta ao trabalho Otário Agora aquele otário Não vai Eu até conseguiria passar Mas o que me ferrou Ei Irmão Cuidado A polícia está por toda a parte Hoje Eu vi Você é o Tibor? Sim Está atrasado Interpol Eu sei Falei com a sua cunhada Ela me contou O que houve Cadela Ela está bem? Cadela? Parece que ela pode cuidar De si mesmo Cadela? Aquela cadela Sabe Sabe que eu não posso ajudar É perigoso demais agora Tibor Eu posso te tirar daqui E depois Eles voltam para a minha unidade E me levam novamente E se você não estiver lá? Não Não Por favor Isso só vai piorar Eles sabem quem eu sou Eles Eles foram atrás da minha família Interpol prometeu tirar você e sua família daqui para um local seguro Seguro? Não tem segurança Só tiranos abusando dos fracos e inocentes Está bem Escuta Tibor Eu entendo porque não pode vir comigo Mas ainda preciso chegar ao Rucker Ou o que aconteceu com você e a sua família hoje vai acontecer a outros Vou acertar as coisas com a Interpol Agora tem algum outro jeito que possa me ajudar? Tem um cara Um contrabandista Louis Galois Ele importa itens para o Talos Neuroposina Whisky Ele pode te ajudar a entrar Mas vai ter que fazer um favor a ele Ele gosta de favores É algo? Mais alguma ideia? O meu cartão de acesso ao território da Ark sumiu Um policial levou Ainda deve estar com ele Obrigado Vou dar uma olhada Por favor Eu sei que não me deve nada Mas se vir o meu irmão Duzan Ajude-o Se algo acontecer com ele Adela me mata Aquela cadela Disso não tenho dúvida Verei o que posso fazer Aquela cadela Me mata Manda uma mensagem para o Miller O Socolder para trás Por que não me surpreende? Ele está cuidando da família dele Além do mais não é uma perda total Ele me deu opções para entrar na Ark por conta própria Bom, só tome cuidado Jensen Esse merda obviamente não é de confiança Me avise quando estiver dentro O nome é que a gente pode Está salvando o cara aqui Mas está difícil Não é? 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 Eu vou dar uma olhada para cá Eita porra Olha o Arrow Esse é o Black Arrow mecânico Não é o Green Arrow Vamos dar um rolê aqui para ver O celular com o Louise Gellert Mas não quer dizer que tem razão Que surpresa agradável Não estava esperando clientes hoje Não com todo esse horror que acontece lá fora Você é Louis Galois? Louis Galois Sim, sou eu Louis, 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 Louis Ah, eu adoro um cliente satisfeito Posso saber qual é o nome do meu benfeitor? Batman Tibor Socold Ah, pobre Tibor Adela deve estar abalada É, aquela cadela Pelo amor de Deus Mas como posso ajudá-lo? Tibor me disse que você poderia me ajudar A entrar no território da Ark Sem que me detectem Ah, ele disse? E o que ele falou precisamente? Que você traz por debaixo do pano Suprimentos até golam para Talos Rucker Nossa Tibor é mesmo um linguarudo, não é? Também disse que você provavelmente Pediria um favor em troca Que garoto legal Sempre pensando nos outros Sim Por acaso Eu preciso de um homem Como você A polícia confiscou Alguns dos meus pertences Algumas caixas de neuroposina Bem como uns poucos itens menores Estão guardados todos Num depósito seguro Na entrada do mercado Então Para que me dê acesso Tudo o que preciso fazer É recuperar as suas coisas Que estão com os policiais Que são hostis aos primados Serei uma forma muito convincente De demonstrar Que você não faz parte Da força policial Se esse é o preço Tudo bem Excelente Esperarei ansiosamente Su retorno Mas antes que saia Estarei interessado Em algum dos meus produtos? Hum Deixa eu ver o que você tem Vamos ver o que tem para vender É um privilégio Poder atendê-lo Hum Bom Vamos vender aqui Esta arma Que está me enchendo o saco Obrigado E vamos ver O que ele tem para comprar Aqui Munição Ele tem Cuso de combate Tudo antes Hum Eu não tenho muito dinheiro Tenho dois mil quatrocentos Munição Quarto chute Tesla Deixa eu ver as armas O que ele tem Pusou tranquilizador Eu queria pistola Tranquilizadora Cara Merda Silenciador Silenciador Também ia ser legal Eu vou comprar Silenciador Para colocar na minha pistola Tá bom E agora Vou colocar na pistola Também Então Acho que agora Está tudo certo Nada que desperta Seu interesse Não Já vou embora Que pena que já vai indo Mas espero vê-lo novamente Eu não Seu papudo Deixa eu ver Aqui Nas Arminhas Galera A gente Pode Personalizar Ela Silenciador Nice Automática Munição Ah Pode ser Pulsão Eletromagnético Também Legal E aqui Nessa Vagabunda Dar Dos Anquilizantes Não Ah Não sei Mano Tem bastante Coisa Aqui Depois Eu tenho que Dar uma olhada O que Faz 917 Disponível Na carteira Tá Deixa eu também Dar uma olhada Aqui No mapa Como eu falei É um jogo De paciência Galera Nós já temos Aqui A missão A gente Tem que Libertar O Dussan Não sei Onde Ele Tá Depois Do Cara Tudo Bem Vai Primado De Merda Ai Droga Parabéns Parabéns Eu não tenho Aterrissagem Eu esqueci Disso Isso Não é Bom Ok Não vamos Não vamos Fazer Besteiras Vamos De escada Às Vezes Os Espertos São Mais Espertos Do Que Os Caras Que Não São Espertos Ou Seja Eles São Burros Que Esse Foi O Meu Caso Hoje Cheguei Num Lugar Que Não Tem Saída Ótimo Cara Que Lugar Bizarro Isso Aqui Vamos Luzer Se Que Me Um Especial Meio Feio Ali Olhando Para mim Ah Eu preciso da senha Aqui é uma creche Não é uma creche, é só uma casa Bom, nós temos esse cara ai Oh, droga Quem é que ta me vendo? O que é que ta me vendo? O que é que ta me vendo? Nava Magia detectada Programa de pastra e à noite inicia Acesso concedido Pronto. Tudo uma questão de calma. Vamos ver a célula, uma cerveça, pega um revólver aqui, ah ele auto ajusta o negócio, vamos examinar esse revólver aqui. É um magnum, não, tudo bem, vamos ficar com ele, como é que eu passo ali agora, mano? Pô, muito legal, cara, muito legal. Iniciar... Software de revelação... Que merda, eu precisava do... Faixa de sentimentos... Ó galera, aqui ó, tem um negócio pra gente pular. É bom vocês baterem naquele guarda porque não dá pra passar por ele as vezes. Mas aqui tem um negocinho de cura. Tem um mil créditos disponíveis na carteira e aqui a gente pode passar aqui do nível 3 segundos que a gente não consegue. Ah, beleza, temos agora todas as partes que eu precisava. Vamos indo em direção a muita emoção ali. Também tem um novo praxe disponível. Eu ia pegar... Isso aqui galera... Isso aqui é muito bom. Porque você dá o praxe... Ahn... Camuflado. Depois eu vou pegar isso aqui pra carregar totalmente. É difícil upar tudo. Não é muito fácil. Mas é um RPG, então você tem que tipo... Colocar o que dá. Oi papudo. Não? Aqui está. Maravilha! Em retribuição vou abrir a porta de segurança nos fundos dessa sala. Ao atravessar ela irá encontrar uma escada que o levará para onde quer ir. Meus sinceros agradecimentos por sua ajuda. O prazer foi todo meu. Ok. Botando pingos nos... E agora nós estamos aqui pra lá. Jensen. Estou ficando solitário aqui. Tem alguma atualização? Sim. Descobri que favores são como dinheiro em Golan. Estamos de volta nos trilhos. Estou indo para uma área chamada A Garganta. Deve me levar direto para o território da Ark. Ótimo. Vou atualizar o Miller e dar uma sobrevoada. Para ver o local. Entendido. Beleza, vamos dar uma olhada. Victor, temos um. Patrulhando o mercado. Bem como você disse que seria. Deixe comigo, irmãos. Agora... Vamos ver o que temos aqui. Esses carinhas podem ser complicados. De vez em quando, um deles fica louco. Olha só esse maluco, né? Mesmo que você... Devia ter tentado cortar o fio azul. Quem dera a vida fosse tão simples. Está perdido, irmão. Parece que você pegou o caminho errado. Você deve ser o comitê de boas-vindas. Não. Sou Martenko. E Martenko... Ele está mais para o guardião. Como um cão nos portões do inferno. É. Não sou muito fã dos clássicos. É uma pena. O que um homem lê pode dizer mais sobre ele do que o seu rosto. Posso te dar um conselho de amigo? Hum... Claro. Dá-me a volta. Vai pra casa. Não tem nada pra alguém como você aqui. Como você descobriu isso? Não me conhece? Conheço esse lugar. Fica logo adiante. A gente chama ele de Garganta. E às vezes essas são cortadas, né? Quando os estranhos vêm se meter onde não devem. Eu me arrisco. Só quero ver onde a Ark se esconde. A gente não se esconde de ninguém. Diga isso à polícia lá embaixo. Não dê ouvidos à polícia e às suas baboseiras sobre a Ark. Esses merdas, Shlupati, estão por tudo. Arrebentando cabeças, esculachando com tudo. E a gente tem que aguentar. Melhor se cuidar. Não vão aliviar pra você. Tenha ou não tenha, patuleira. Vamos simpatizar. Não é certo o que a polícia tem feito. Alguém precisa enfrentá-los. É você? Porque tem que ter muito peito pra sair da linha e responder. E depois que fez isso, não tem mais volta. Nem todo mundo tem essa coragem pra comprar a briga. Você faz parecer que está em uma guerra? Isso é uma guerra. Contra a gente. Contra todos os humanos aprimorados. Entende, né? Vai chegar o momento e será logo em que todos nós teremos que escolher um lado. Quem não fizer isso vai acabar ficando no caminho. E isso pode acabar sendo fatal. Achei que a Ark queria preservar os direitos humanos, não defender uma revolta armada. Aqui e agora, irmão. É a mesma coisa. Do que está falando, isso é terrorismo. Ah, é? Achei que isso era apenas uma conversa entre dois homens. Discutindo as atualidades. Com o seu amigo Rucker, eu vejo ele na net. Ele pensa o mesmo que você? Ah, sim. Talos. Ele é um bom homem. Forte, inteligente. Com princípios. Pode se aprender muito com ele. Parece que sim. Você é um fiel desses comuns. Viva um dia nesta latrina e você também será. Se enfrentar o que a gente enfrenta, a opressão, a degradação, aí você saberá. Talos Rucker enxerga muito mais a lei. Ele tem respostas. Tem certeza disso? Ou é só o que você quer acreditar? Eita, mexendo com a fera, hein? Bom, por mais que o debate político possa me estimular, você está abusando da minha paciência. E eu tenho mais o que fazer. Você foi avisado. Caia fora daqui, enquanto ainda pode. Se essa for sua fala de recrutamento, preciso dizer, é uma porcaria. Pra mim, depois do atentado, a maré está se voltando contra vocês. A Ark se tornou um inimigo público de todos. Sim, pode ser que pareça isso. Por enquanto. Até que... Sergei! Tome cuidado lá, brilhoso. Rumores sobre um cabeado com arranhões no seu acabamento irá espantar os turistas. Sim. Ah, sei. Chiquem, me conecta com o Miller. Manda uma mensagem. Me conecta. Eu sou a porra da sua secretária agora? Jensen, achei que estava de volta nos trilhos. Eu sou. Mas preciso que analise o nome através do Infolink. Victor Matchenko. Tenho um pressentimento sobre esse cara. Tá, mas lembre-se que está aí pelo Hucker. Se ele estiver por trás dos ataques, todos vão entrar na linha. Hum... Temos uma pistola automática. Vamos entrar por pistola automática. Mas eu não tenho lugar pra colocar a pistola automática. Vamos ver o que a gente pode pegar... Tem alguma coisa aqui. Bom, tudo bem. Vamos continuar dando um rolê aqui. Vamos, não é muito bom! Vamos ver aqui o que está, essa porcaria... A mamaria é detectada. Programa de rastreamento iniciado. Seria uma guerra isso aqui. Ah droga! Nossa, isso aqui é difícil, hein? É treta! É teta! É teta! Vou aqui então. Eu não vou passando aqueles lasers malucos não. Oi! Parece que eu tô numa fábrica meio estranha. Eu não consigo subir aqui. Tudo de batalha. Eu tenho que vender essas munições das armas que eu não tenho, tá ligado? Deve ter... Legal! Não? Não! Ih, caramba! Não! 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 Onde eu tenho acesso. Vou ficar atento quando eu voltar pra praga. Enquanto isso, só fico na sua. Ah, fica na sua aí o... Seu malucinho loco. Um. 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 E aí... Um, um. Um... Um... Meus créditos, uma mira holográfica, eu acho que eu posso colocar essa mira holográfica em alguma das armas aqui, deixa eu ver, não cabe aqui, é, não, não, não tem A primeira sessão parece ser uma área de armazenamento grande, pela vista parece que a arque a transformou em residências, ou um quartel talvez, essas duas coisas tem conotações bem diferentes Não me diga, não me diga para me acalmar, quando eles tentam me intimidar, me fazem trazê-los aqui, mas eu me recuso Quem? A Interpol, eles, eles estão vindo para cá A polícia sabe o que acontece com eles quando vem aqui Não é a polícia, é a Interpol, acho, acho que eles querem prender o Talos Relaxa, Sokol Se a Interpol precisa aprender a mesma lição que a polícia, a gente ensina com gosto Vamos fazer o que for para proteger o Talos Agora vai, fica de olhos abertos e a gente lida com a Interpol juntos Ok, tudo deu errado Vamos por aqui Olá Socorro Pose, é você, eu, eu Viemos até você de boa fé, com boas intenções, pedimos ajuda Quando você deu para trás eu te defendi, e é assim que você retribui, por quê? Tem razão, é verdade, mas eu, eu, eu não tive escolha Pode manter minha família salvo, pode garantir isso Não, claro que não, então eu faço o que eu acho certo E se custar a minha vida, pelo menos eu fiz o certo Pode dizer o mesmo? Posso Sim Estou aqui para encontrar respostas e quem está por trás dos atentados Se eu conseguir, talvez possa proteger a sua família e muitas mais Tudo o que você fez foi colocar mais famílias em risco Tem razão Tem razão Eu sei Só Só vá Faça o que veio fazer antes que eu mude de ideia Para ir Hum Ah não, vou roubar essas coisas Pistola Chip O otário aqui, pois tudo a perder Hum Esse aqui vai me ajudar Em 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 Net Tinha vai vindo aqui Ai Tem que ver o que está acontecendo no inicial, tem que ver o que está acontecendo. A gente vai formar o próximo. Desenfiado está aqui, né? Não voltou? Já. Tem alguma coisa aqui. Vamos, faz isso rapidinho. Deixamos ele atordoado! Deixamos ele atordoado! Mas eu estou esperando a vida para o próximo. Que porra! Nossa, o meu coisa bugou! As coisas bugaram! Nossa, o meu coisa bugou! As coisas bugaram! Que porra! Mano, chega velho! Que porra! Nossa, o seu eletromagnético, ótimo! Nossa cara, eu ferrei totalmente a missão aqui. Eu tenho que matar todo mundo Ah, olha o que tinha aqui Uma ventilação que dava lá no outro lado Ah, mas que azar Ae Chiquen, está comigo? Por sorte não, qual é o seu progresso? Já passei pelas residências Parece que estou em algum tipo de área de operações Meu instinto diz que Rucker vai estar acima de tudo isso Em algum lugar alto, indefensável Melhor achar um elevador então Vou te atualizar com as coordenadas da extração quando as tiver Câmbio ou desligo Vamos Vem cá Nada aqui Ótimo, nós dois temos a situação sob controle Com certeza? Com certeza? Com certeza? Com certeza? Acho que ia estar certo Não Ah, essa é toa, tia Essa era uma boa hora para salvar, mas eu deveria ter salvado o ar Eu nem tenho tiro de refusão, né? Tiro de revolver eu tenho só um lance Não, estarei Uau Vem cá Não, não estou Vem cá Vem cá Vem cá Não tem level venenosa, será que? Alimentação, acho que eu não tenho Acertei no nada ali né Eu não queria transformar o jogo num Call of Duty mas Ai droga errei Acabou minhas coisas também Estou carregando peraí Nossa, meu Deus do céu Munição de escopeta Eu tenho um monte de escopeta, não tenho? De coisas assim Eu só não tenho... Eu tenho munição de fuzil Combate AB Temos uma opção automática Escopeta Ah, dozer tudo antes Pessoa automática Tem mais gente aí Merda hein Acho que vou pegar uma escopeta cara Cadê a escopeta? Cadê a escopeta? Só automática vai Deixa eu jogar essa aqui fora Ai droga Ahn Despertar essa Vou pegar essa aqui Que foi tudo pra merda já? Meio odeio quando acontece isso O cara tá aqui O cara tá aqui Vou pegar ele Ele tá aqui embaixo A câmera também Ótimo Eu vou te encontrar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu tenho uma dúvida Como é que eu vou passar esses lasers agora? Merda Acho que por aqui dá Ah Ah Son of a gun No meus praxis Não tem negócio de hack Ahn Modificar hack Capturar hacker Acho que dá pra gente capturar nível 2 né Isso é muito importante também Agora dá Carna mania detectada Programa de rastreamento inicial Ahn Vai dar Deixa eu tentar de novo Ah lockdown Ah dammit Deixa eu conseguir dar um pulo aqui Consigo não Esse aqui vai ter que destruir alguma coisa Já estamos usando fusão de precisão Minuição AB Vamos ver Depois eu tenho que me organizar um pouco Essa questão de inventário Armas Que eu to tipo As armas muito doidas No começo do jogo ainda Ahn Aquela turret man Puta merda Nossa mano Puta esse nível de segurança 5 Nossa Nossa Meu Deus do céu Ahn Chequei Que eu diria Pô Chequei né Não Logo que terminar meu café Não me deixa esperando Chequei Só se preocupa com o nosso cara Tome cuidado Ele é perigoso Veremos Eu não... Eu não tenho... Ahn Pera ai Não tenho mais bala, né? Não, nossa. Ai, eu nem usei a minha garra louca. Mas eu to sem energia também para usar ela, esqueci das câmeras. Estou desarmado. Tenho certeza que vai entender se eu não acreditar. Como o tradicional último pedido do condenado, por favor, não ataque mais dos meus homens na sua saída. O único crime cometido contra você foi a lealdade deles a mim. Não parece surpresa em me ver? Não estou. Depois dos ataques à estação de trem, eu sabia que era questão de tempo até mandarem alguém. Por favor, sente-se. Não é uma visita social, Rucker. Estou aqui para te prender. Nosso mandato é lutar pelos direitos dos aprimorados. Comunicar a mensagem. Oferecer assistência. A ARC é uma organização não violenta. Não violenta. Não violenta. Tá legal, essa vai ser fácil. Venha comigo, responda as nossas perguntas e você voltará com o tempo de sobra para filmar seu próximo sermão. Não sou burro. Se me entregar agora, nunca vou voltar. Quando me tiverem, vão me fazer desaparecer. Mas eu não vou cometer o erro de Solgenitsyn. Eu e meu povo vamos resistir. Achei que fosse um pacifista. Sou mais que um líder. Sou um símbolo. É por isso que quer me apagar. Se o martírio é o único jeito de continuar como símbolo, então até a minha morte será preferível a evaporação. Você disse que não quer mais dos seus sendo feridos. Mas se eu tiver que te levar à força, eu vou. Eles vão tentar me impedir. Há mais chances de evitar a violência se vier comigo pacificamente. Você tem a minha palavra, que farei de tudo para que o tratem de maneira justa. Como ousa falar comigo de paz e justiça? Você atacou pessoas inocentes para entrar aqui e me sequestrar em nome de mestres que se escondem nas sombras, manipulando, controlando e assassinando sem a coragem de proclamar as suas convicções perante o resto do mundo. Hum, vamos virar agora. Isso não é diferente deles, Rucker. Todos vocês dependem de homens armados enquanto cospem suas retóricas por trás da segurança de uma câmera. Se quiser provar a força de suas convicções, enfrente seus inimigos cara a cara. Bom, você parece ser mais do que o brutamontes acomodado que eu achei que fosse. É bom ver esse tipo de paixão e idealismo em outros, especialmente depois de tudo que passei hoje. Fui paciente e compreensivo. Ensinei os meus a não serem violentos e esperei que o resto do mundo seguisse meu exemplo. Tive fé na humanidade. E a humanidade me traiu. Hum... Então o que? Dois erros fazem um certo? Acha que explodir todo mundo vai ajeitar a humanidade? Esses ataques não são coisa minha. Você está fixado nessa ideia porque o resto do mundo disse que eu sou um monstro. Eu peço. Imploro que adie a minha prisão por um tempo. Esses bombardeios foram um golpe terrível para os direitos dos aprimorados. E eu suspeito de uma disputa de poder iminente na Ark. Estou certo de que os dois estão ligados. Certamente você não é cego a ponto de achar que a sua chegada aqui, hoje, foi uma coincidência. Hum... Se quiser limpar seu nome e quiser mostrar a Ark que é a pessoa certa para liderá-los, ações falam mais que palavras, prove que é o homem que você diz ser. Venha comigo, voluntariamente, de cabeça erguida. Como posso fazer isso quando você não me deu motivo para confiar em você? Tudo o que fez foi repetir as mesmas exigências. Me permita colocar isso em palavras que você entenda. Se me levar daqui, estará me matando, pervertendo a causa e destruindo a coalizão pelos direitos dos aprimorados. Hum... Me permita devolver o favor? Venha comigo, voluntariamente, e prove que é um pacifista. Ou resiste e prove que está mentindo. Você está pervertendo a causa. Você acha que pode questionar o meu pacifismo ao atacar pessoas inocentes para entrar aqui? Não vou desonrar a causa me rendendo a você. Nunca! Tem mais uma coisa. Antes de me arrastar daqui contra a minha vontade, que motivo eu poderia ter para cometer as atrocidades das quais me acusam? A cada incidente, o vão de medo e ódio que separa aprimorados e não aprimorados aumenta. Quem se beneficia quando inocentes morrem supostamente em nome dos direitos dos aprimorados? É uma boa pergunta. E uma pergunta perigosa se a fizer em voz alta por aqui. Uma lição para a vida. Em algum lugar lá embaixo, escondido em plena vista, está o seu terrorista. Eu estava tentando, em segredo, descobrir quem era o responsável. Eita lasqueira! Ih, ele morreu! Fuck! Esse não é bom, esse não é bom, esse não é bom, esse não é bom. Chiquaine, tem um monte de atenção vindo pela porta. Preciso de uma saída agora. Você perdeu ele, né? Agora, Chiquaine. Relaxa, tem umas estufas perto da sua posição. Abaixo delas tem uma abertura. Não tem como errar. Já estou a caminho. Câmbio, desligo. Preciso da... Preciso do cartão dele. Eu tenho que ir para lá? O que foi isso? Vamos dar uma olhada. Não tem uma olhada. Ah, eu ja.. Oh, mano, não tive outra! Ninguém é santo aqui, vai! Oh f*** Eu quero ter certeza de que não sou nada Tomei a tiro Zé Ah não é uma boa hora pra você ir a 10 por hora Não é uma boa hora Vai 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 A gente tá quase se escapando aqui do local F*** Tem que tomar cuidado mano Eu não tenho a skill de se transformar Numa borboleta muito louca Paramos Merda Jensen Atras de você Não ele é o cara mal Ele é o líder Acho que eu fui enganado Pronto Agora o cara vai comer o meu cu É ótimo A morte do Rucker vai fazer um bem enorme pra gente Suas ordens eram pra trazê-lo aqui Eu tinha essa intenção Então como isso aconteceu Hummm Vamos confrontar Que surpresa A mensagem cifrada prova Que alguém de dentro da Ark estava recebendo ordens de um grupo externo Armando pra que? O Rucker morreu antes de poder me mostrar E eu não tive muito tempo pra procurar Se eu estivesse armando algo pra você Seria pelo seu sucesso Mandei você pra lá porque é aprimorado? Sim mandei Mas mandei também porque acredito que você seja o melhor que nós temos Francamente estou ofendido por você pensar outra coisa Foi o Rucker que pôs isso na sua cabeça? Mas que merda ele te falou? Ele disse que a Ark estava sendo falsamente acusada Que com cada ataque o abismo de medo e ódio que divide primados inaturais só aumenta É claro que ele diria isso Ele também disse que não teria como um movimento pelos direitos dos primados se beneficiar da morte de inocentes O Rucker sabia quem estava por trás dos ataques Acho que ele queria me contar mas morreu antes Verificou o nome de Vitor Marchenko pelo I-Link? Ele é invisível Não conseguimos nada Por que? Porque quem alcançou o Rucker tinha que ter fácil acesso a ele Tinha que ser alguém que ele confiava Olha Chansen Na verdade eu não estou nem aí pra quem matou o Rucker O que me deixa puto é que ele está morto E junto com ele nossa melhor pista Credo Que bagunça Você sabe que a notícia da morte de Rucker vai se espalhar certo? E quando acontecer o chefe da polícia me garante que Golem vai virar uma zona de guerra Não podemos deixar isso acontecer Espero que o tanque esteja cheio Shikane Porque preciso de uma carona Quanto a você... Ainda tenho um caso pra resolver e sei exatamente por onde começar diretor Sorriso teve tempo suficiente pra analisar aquele DSD que dei pra ele O que você pegou em Rosica? Vou verificar com ele e ver o que tem dentro Depois disso vou aonde as evidências me levarem Pretendo me certificar de que as pessoas certas sejam levadas à justiça por isso Sejam aprimoradas ou não Se apresse antes que esse caso esfrie ainda mais E me mantenha atualizado Vamos Shikane Vamos Shikane Então a extração do Rucker foi completada para o abismo E é isso aí galera Eu vou deixando vocês por aqui Hoje a gente jogou bastante Vou voltar a fazer um save aqui já pra esperto maroto Espero que vocês tenham curtido mais essa parte de Deus Ex Mankind Divided Agora descobrimos que aquele Victor Chachachesco lá É o cara malvadão E o nosso maluco que era um bom dispiatório E o líder acabou sendo executado E a culpa vai cair sobre a gente Mas tudo bem Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido mais essa parte do jogo Aí no próximo vídeo a gente joga mais missões Nós estamos na missão 8 Hoje nós vamos bem adiante E é isso aí Falou, fui!